O Estatuto da Igualdade Racial completa cinco anos, hoje, no dia 20 de julho, e é muito importante essa legislação porque ela significa a garantia de direitos. Garantia de direitos para a população brasileira e, em especial, para a população negra brasileira, aqueles que se autodeclaram como pretos e pardos nos censos. É uma lei inédita que o Brasil tem e o Estatuto da Igualdade Racial vem sendo implementado com políticas de cotas nos serviços públicos, federais, os concursos, a política de cotas nas universidades, que é em decorrência também do Estatuto, a política integral nacional, saúde integral da população negra também, e apoio à Lei 10.639, que é o Ensino de História da África nas Culturas Afro-Brasileiras. Então, para além disso, o Estatuto também garante a existência do SINAPIR, que é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Esse sistema está em vigor, nós estamos conseguindo adesão voluntária de estados, municípios e do DF, e temos certeza que ele vai nos ajudar a descentralizar a política de promoção da igualdade racial, bem como fazer valer os direitos da nossa população, principalmente a população negra. Obrigado. Obrigado. Obrigado.